Ok, se inscreva no canal e se bora, mano. O corre tá aqui dessa vez? Eu acho que não. Não, 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 não tá não, não tá não. Acho que não. Algo que em tudo indica não. Bora ver. Que medo, mano. Que medo. Que medo. Que medo, mano. Sim Ah, hum, rica! Caramba, mano! Que delícia, mano. Nossa, eu brinco tudo nessa posição. O seu pai tá preso com o assassino, até onde vai a coragem do menino? O coelho amarelo está pra te pegar, e as minhas veem o qual o seu amor vai escapar. Sabe o que eu quero? Saciar o desejo de matar. Você não vai ter roupa e ver sua irmã, e vai voltar pra sua família. O que foi eu que causei essas vítimas? A memória das crianças que ainda sobram nesse lugar. Vem até a piscina de bolinhas pra me encontrar. Você pode ter salvado seu bem, mas não vai escapar. Nesse lugar, mesmo comigo, pra sempre você vai ficar. Nossa, nossa, que zica. Ainda bem, eu pulei no jump care. O pai é brabo, mano. Não tome outro susto. O pai é brabo, obrigado. Tudo por causa da legenda. Obrigado, cara da legenda que botou esse detalhe pica. Não me deu jump care. Tamo junto. 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 Sendo bem sincero, eu boto as duas no mesmo patamar, mano. Foram duas músicas incríveis. Caralho, mano. Ih, musicões. Tá maluco. Mano, o Iron Master e o Papairo são os melhores caras pra fazer rap de FNAF, mano. É incrível. Eu acho que são as melhores músicas de FNAF que eu já ouvi na minha vida. São essas duas aqui. Caralho, eu não sei qual que é a melhor, se é a do Iron Master ou a do Papairo. Eu acho que eu tô um pouco mais inclinado com a do Iron Master porque eu ouvi ela um pouco mais, tá ligado? Mas eu genuinamente não sei qual que é a melhor. Eu boto as duas no mesmo nível. São ambas igualmente pica e provavelmente as melhores músicas de FNAF que eu já ouvi na vida. Incrível, mano. Incrível. Caralho. Me surpreendeu, velho. Não achei que ia ser tão boa quanto a do Iron Master, mas foi no mesmo nível. Surreal, velho. Surreal. Mas não, velho, se curtiu, deixa o like, se inscreve e até a próxima, mano. Tchau, tchau, velho. Perdoa a demora, tá foda, velho. Tô morrendo. Muita coisa pra eu fazer. Acontece, né, mano? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.